O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, doutor em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Vilma de Nazaré, Bahia Coelho, participa de diversas sociedades científicas. É uma referência em todo o país na orientação de novos profissionais nos campos da educação, ensino de história, história da educação e participa ativamente na formação de professores para a diversidade étnico-racial. Vilma também integra a Comissão Técnica Nacional de Diversidade para Assuntos Relacionados à Educação dos Afrobrasileiros. Vamos saber mais sobre a trajetória da professora Vilma de Nazaré, Bahia Coelho, no programa de hoje. Ela é a convidada de hoje do Persona. Professora, seja bem-vinda. Muito obrigada. Professora, nasceu em Belém do Pará? Nasci em Belém do Pará. Eu nasci nos anos 60. Então, a cidade das Mangueiras é aquela cidade que é a cidade do Cupuaçu, do Tacacá e do Sírio de Nazaré. É uma cidade que está no mapa do mundo por meio dessa festa religiosa que tanto nos orgulha. Passou a sua infância lá. Passei a minha infância lá. Como é que foram aqueles anos? Foram muito bons. A despeito de todas as dificuldades, uma família muito pobre. Meu pai só estudou até a quinta série. E nós tivemos que nos tornar adultos muito cedo. Quantos irmãos? Nós éramos sete irmãos. Então, nós tivemos que nos tornar adultos muito cedo para adentrar ao mundo do trabalho muito cedo. Então, eu entrei no mundo do trabalho aos cinco anos de idade para ajudar meu pai e ajudar todos os meus irmãos. Então, foi uma infância adulta, eu diria. Mas eu entendo que aquilo me constituiu como pessoa. Então, não vejo a despeito da dificuldade, que não foi pouca. O meu pai, a despeito de não ter tido estudo, ele sempre considerou que nós deveríamos ler muito. Então, os presentes que as tias, as nossas tias, tinham de nos dar, ele sugeria que elas nos dessem livros. Então, durante muito cedo, durante toda a nossa vida, desde a infância e inclusive na adolescência, nós tivemos contato com a literatura brasileira e nós liamos muito. O que você lia? Eu lia, por exemplo, Machado de Assis. Eu tentava decorar a forma meticulosa com que ele falava de um evento muito simples, como abrir a porta. Então, toda aquela construção detalhada, meticulosa, articulada para dizer que alguém abriu a porta, cria um repertório em uma pessoa que vem de um extrato social muito baixo, um capital cultural que eu não poderia adquiri-lo, por exemplo, no meio em que eu estava inserida. Mas os livros me possibilitaram essa porta de entrada para conhecer o mundo por meio de outras estratégias. E a literatura me ajudou bastante nisso. Então, dessa forma, entrei no mundo dos adultos muito cedo, por meio do trabalho, e estudando bastante. E isso foi muito importante para aquilo que eu sou hoje. Além de Machado de Assis, quais outros autores? Eu estudei, eu li muito também José de Alencar, Remarresse, por exemplo. Eu ganhei uma coleção do Remarresse, numa época em que adolescentes não liam dessa forma livros muito densos. Então, para eu entender a forma como ele compreendia as relações humanas e a percepção do mundo, era um pouco complexo. Mas aquilo também me ajudou a entender um pouco das relações pessoais e familiares. E me ajudou um pouco a sair de um estado em que eu era uma pessoa muito tímida. E uma das formas que eu entendia que favorecia a minha sociabilidade quanto às pessoas, era poder falar daquilo que eu estava lendo, por exemplo. Embora as pessoas às vezes não conhecessem, mas era uma oportunidade para eu me inserir numa conversa que normalmente eu não faria se eu não tivesse nenhuma chance de falar de uma coisa diferente daquilo que estava sendo encaminhado, insetado naquela conversa. Então, lia muito jornal também, porque como meu pai não lia muito, ele não sabia ler muito, eu lia a coluna... Para ele? Eu lia para ele todos os dias, ele pedia que cada filho se revezava. Nós liamos os jornais para ele todos os dias e liamos as notícias. E às vezes era muito enfadônio para uma criança e para um adolescente ler jornal, mas aí quando nós pulávamos a notícia, aí ele percebia pelas ilustrações que nós tínhamos pulado. Aí nós tínhamos que voltar de novo. E havia uma coluna de sempre uma escritora famosa, um escritor famoso, em que traziam alguns versos, alguns poemas, sempre à esquerda do jornal. E ele também gostava que nós lêssemos. E aquilo também era uma parte divertida da leitura do jornal. Então, eu só pude perceber que aquilo foi importante para mim um pouco depois. Porque eu não só comecei a conhecer e participar da vida da minha cidade e do próprio país por meio daquele jornal. Então, eu era uma pessoa informada, mesmo que com uma idade muito improvável e incomum de uma criança ter conhecimento de notícias do mundo adulto, digamos assim. E naquele momento você já começou a ter ideia de que queria seguir o caminho profissional que você seguiu? No universo em que nós vivíamos, era um universo muito distante dessa realidade. Era um lugar muito, digamos, marginal da cidade. Então, era um lugar muito pobre, de muita dificuldade. Então, as expectativas das crianças e dos adolescentes daquele lugar eram muito pequenas. Então, não se pensava muito em ir além dali. Eu era uma exceção porque, embora eu não soubesse o que eu quisesse fazer, o que eu desejava fazer no futuro, eu tinha certeza de que eu não queria permanecer naquele lugar. Eu tinha certeza de que eu queria estudar. Eu tinha certeza de que eu queria fazer algo para sair daquela situação. Não era uma situação que, embora eu tivesse nascido ali, era uma situação que eu me sentisse feliz e confortável. Alguma coisa me incomodava bastante. E eu via no estudo a oportunidade de alterar aquele lugar social. Evidentemente que eu não fazia essa conjectura que eu estou fazendo hoje. Mas eu entendia que eu precisava estudar para poder sair dali, para ser alguém na vida. E eu tive uma tia, que era irmã do meu pai, que à época já era professora da universidade. E ela nos visitava, não frequentemente, mas ela nos visitava às vezes. E às vezes em que ela nos visitava e nos trazia livros, ela era uma porta, eu conheci o mundo a partir daqueles livros. Era uma janela. Ela era uma referência. Ela era uma referência, porque ela não só trazia os livros, mas também a forma de ela falar e dela se comunicar conosco. A vivência dela também. A vivência dela, a experiência dela me fazia querer me inserir naquele mundo. Ela falava muito bem, ela tinha uma articulação muito eloquente, ela era muito sofisticada na hora de falar. Ela se vestia muito bem, ela parecia uma pessoa muito estranha naquele espaço, quando ela entrava naquele bairro, naquela rua, naquele lugar. É a maneira como ela falava, como ela se arrumava, como ela se penteava. Então tudo aquilo para mim foi muito inspirador, porque eu olhava para ela e eu queria chegar ali. Eu quero ser... Eu quero. Eu quero ser você. E daí, como é que você trilhou? Daí você chegou até a faculdade. Você estudou na Federal do Pará? Não, eu estudei numa faculdade privada, porque eu tinha estudado em escola pública. E uma escola muito precária e era muito difícil adentrar a universidade naquela altura em cursos prestigiosos. E eu só tinha condições, eu achava que a minha condição só me dava condição de adentrar uma escola, uma universidade privada. E eu adentrei a uma universidade privada e fiz um curso de pedagogia, mas com o propósito de que eu faria aquele curso, mas eu tentaria ser a melhor pedagoga que eu pudesse ser. E então eu me envolvi bastante, eu estudei bastante. Terminei o curso de pedagogia, fui oradora do curso, da sala e depois do curso. Então eu fui oradora naquele ano de formação e a partir dali eu comecei a investigar muito mais o que era a formação de professores. Eu não via muitas pessoas, professores negros, por exemplo, na universidade em que eu estudava. Era uma coisa muito curiosa, porque era uma universidade privada, mas eu via muito poucos professores negros. Eu posso contar no dedo o número de professores negros que eu tive naquela universidade. E já era para mim algo que me chamava bastante atenção. E depois eu continuei, fiz uma pós-graduação, comecei a trabalhar como técnica numa escola particular. E nessa escola particular foi muito, digamos, libertador na minha vida, porque eu trabalhava antes numa escola da rede municipal de Anandeua, de um município próximo a Belém. E nós ganhávamos como professores naquela época metade de um salário mínimo. E aquilo era muito, muito distante da necessidade que eu tinha como pessoa. Eu me casei, eu tive meu primeiro filho e eu precisava de outras coisas, de cuidar dele, de ter casa, etc. E eu comecei a estudar bastante, concluí o curso e consegui ser selecionada para uma escola particular. Eu fui para essa escola particular como professora, como coordenadora pedagógica. Então eu saí de um salário, meio salário mínimo, para eu ganhar dez salários mínimos. Quando eu recebi o primeiro salário, eu não sabia nem o que eu fizesse com aquele salário. Comprei uma televisão, passei a noite inteira assistindo televisão, porque era uma coisa sui generis na minha vida. E daí a coisa continuou e eu fui progredindo, não só academicamente, como economicamente. Meu filho estudou nessa escola e houve uma situação com ele na escola, quando ele tinha três anos de idade, e todas as crianças cantavam uma música na hora lá da atividade normal. E essa música, cada cor tinha uma música para aquela cor. O azul, o vermelho, o verde. E como eu não tinha conhecimento dessa temática, eu dizia que ele era um preto lindo, porque foi assim que eu ouvi da minha avó. Que eu era linda, que nós éramos lindos. Eu nasci ouvindo isso. Que eu era linda, que eu era uma preta linda, que eu era isso, que eu era aquilo. Quando meu filho nasceu, eu comecei a dizer a mesma coisa pra ele. E na escola, quando ele foi pra lá, era uma escola privada, havia pouquíssimas crianças negras. E ele perguntou pra professora por que que não havia uma música pra cor preta. Por que que a senhora não cantou uma música pro preto? Porque ele estava se referindo a ele como pessoa, porque era a maneira que eu entendia de chamá-lo. E a professora disse que não tinha música pra preto. Porque preto era feio, era escuridão, era etc e tal. Então, falou uma série de adjetivos terríveis. E ele teve uma crise de choro na escola. Eu fui chamada. Eu trabalhava naquela escola como coordenadora de um outro nível de ensino. Eu fui chamada nesse momento. E a professora não soube dizer o que estava acontecendo com ele, porque eu acho que ela não relacionou a situação, o que ela disse. Ela não soube lidar com aquilo. Ela não soube lidar e eu acho que ela não conseguiu nem relacionar o desconforto dele, né? O como afetou aquela situação. Eu o levei pra casa, depois de muitos dias eu consegui descobrir o que tinha acontecido. Na hora ele não conseguiu descontar. Na hora ele não disse. Não, ele não disse. Eu também não consegui logo depois. Foi muito tempo depois que eu consegui descobrir. E aí eu fiz uma carta pra coordenadora. Eu estava naquela escola e a professora foi trabalhada e etc. Mas eu decidi que ele deveria continuar na escola. Porque eu entendi sempre que problemas nós temos de enfrentar. Ou seja, de que modo for. E ele foi acompanhado e etc. E tudo mais. Ele continuou na escola. E não teve nenhum problema depois em relação a isso. Em nenhum problema. De maneira alguma. Cresceu. Estudou. Hoje é doutora em direito constitucional. Então, isso em nada afetou. Mas depois daquele evento na minha vida como mãe, eu comecei a pensar nessa questão, não somente com uma relação de proximidade, porque aquilo me afetou. Mas eu comecei a pensar quantas outras crianças não poderiam ser afetadas daquela mesma maneira. Passando pela mesma situação. E que não teriam o apoio. Que não teriam o apoio nem só escolar, às vezes nem familiar. para lidar com aquela situação que ela é traumática. E que às vezes marca negativamente a vida das pessoas. Eu comecei a pensar e comecei a estudar sobre isso. Na especialização, eu tentei escrever a minha monografia sobre esse tema. Sobre o racismo na infância. Em 92. Mas eu não tive quem me orientasse. Porque não era algo comum a ser orientado. Não existiam linhas de pesquisas que encampassem esse tipo de tema. E era considerado um tema marginal dentro das universidades ainda. Então eu acabei não afunilando o meu estudo na especialização. Embora eu já tivesse iniciado meus estudos desde então. Só fui estudar então no mestrado, em 1998, que eu comecei a estudar. Eu queria entender como é que os professores na universidade, que tipo de preparo eles tinham para formar novos professores para lidarem com essa temática na escola básica. que era de onde esse evento tinha acontecido. E eu estudei. Eu ouvi vários professores que formavam outros professores, isso no mestrado, para entender em que nível isso acontecia na universidade. E, para minha surpresa, essa não era uma temática que pautava o desenho curricular dos professores. E mesmo aqueles que tinham alguma ligação com o tema, seja pela ligação em movimentos sociais ou por outras situações, não apresentavam, não pautavam essa temática a partir do conteúdo que trabalhavam na formação de professores. Tá certo. A gente vai fazer uma rápida pausa. Persona volta já. Fica com a gente. Persona, você está de volta. Eu te recebendo a professora Vilma de Nazaré, Bahia Coelho. Professora, então, quando você começou esses estudos, não tinha ainda muitas referências no tema. Como é que você driblou esses obstáculos? Isso, eu estou falando de uma realidade na região norte. Seguramente, e já havia em outros lugares do Brasil, linhas de pesquisas. Em 1990, por exemplo, é quando começa no Brasil um retorno de vários professores pesquisadores que estudaram fora e voltam para as suas universidades, pesquisadores desse tema e que começam no interior das universidades a atuar efetivamente na abertura, na criação de programas de limas, promover debates. A produção qualificada, ela começa nesse momento em várias partes no Brasil. Então, mas na região norte, nós ainda tínhamos uma escassez muito grande. Então, em 1998, quando eu comecei o meu mestrado, eu já tinha como referências, por exemplo, a professora Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, a professora Nilma Lino Gomes. Então, foram professoras, o professor Luiz Alberto, foram professores cujos temas e livros eu já tinha lido, eu já os conhecia e eles, de certo modo, me inspiraram muitíssimo para eu começar a pensar, a estudar de modo verticalizado essa temática na região norte. E houve outros obstáculos, tipo as pessoas não quererem discutir o assunto? Você enfrentou esse tipo de situação? Os problemas mais comuns que eu enfrentei foi de dificuldade de ter uma orientação. Eu tive essa dificuldade, também no mestrado, mas essa dificuldade foi superada porque eu consegui uma professora que não estudava o assunto, mas era uma professora muito aberta ao estudo de vários temas urgentes e ela entendeu que esse era um tema que deveria ser debatido e estudado e ela aceitou me orientar, mas não era alguém, não era uma pesquisadora da temática que me orientou por conta dessa dificuldade, por exemplo, que eu lhe falei na própria região. E na universidade eu tive algumas dificuldades na hora em que eu pedia para as pessoas preencherem os formulários e eram só professores, para eles preencherem os formulários e dizerem que cor eles tinham, eles às vezes perguntavam para mim que cor eu tenho, qual é a cor que você acha que eu tenho? As pessoas tinham, eu não sei o que que acontecia, era um receio, mas elas tinham uma dificuldade. E para, na hora que eu defendi a dissertação, eu defendi, eu estava ligada a duas universidades, uma pública e uma privada. E eu lembro perfeitamente que no início do meu mestrado, uma aluna, no início, bem no início, uma aluna ficou reprovada na disciplina em que eu ministrava a aula. Naquela época era estágio, estágio educacional na escola, era uma disciplina de estágio que formava professores. Nós íamos para a escola. Essa aluna, ela ficou reprovada nessa disciplina, ministrada por mim. E eles resolveram me procurar, eu estava na universidade, ministrando uma disciplina, estava aplicando prova. E a coordenadora mandou me chamar, coordenadora do curso dessa universidade privada, mandou me chamar na sala dela que tinha havido um problema, que eu fosse lá imediatamente. Eu fui, quando cheguei lá, eu ouvi o pai da menina e a menina, ele assinou os berros na sala da coordenação, dizendo que a filha dele não poderia ter sido reprovada com uma professora preta e disse um palavrão. Isso na presença de muitos funcionários, dos professores. E na minha presença também. Eles disseram isso e saíram. Como foi a reação? Teve reação dos seus colegas? Como que foi essa reação? Todos ficaram muito aturdidos com a situação. Todos ficaram muito chocados com a situação. Mas tudo não passou de uma indignação. A indignação veio e ela morreu ali mesmo. Porque eu ainda tentei perguntar se eles testemunhariam em meu favor. Ninguém se manifestou porque estávamos dentro de uma universidade privada. E isso implicaria em uma série de outras questões funcionais, internas, burocráticas. E a situação acabou daquela maneira. Eu recebi uma retratação de ambos. Uma retratação por escrito. Você chegou a registrar a ocorrência? Eu registrei a ocorrência na universidade. Eu registrei a ocorrência num posto policial. E um dos gestores da universidade chamou esse pai e essa filha. Eles escreveram uma carta e me entregaram. Nada do que havia na carta remetia ao que realmente havia acontecido. Era uma retratação muito superficial. Mas eu decidi não ir adiante. Porque eu estava já em vias de conclusão de um trabalho. A minha pretensão era sair para o doutorado. Então eu decidi não levar adiante. No retorno do meu doutorado eu voltei para essa universidade com um projeto de pesquisa que focalizava o preconceito racial na escola. Ele foi aprovado dentro da universidade. E ele tinha como por base ouvir os professores que formavam futuros professores para trabalharem na escola. Então eu pesquisei dentro dessa universidade. Montei um grupo de pesquisa lá dentro. Montei um núcleo que discutiu racismo dentro da universidade e na escola. Essa foi uma forma estrutural que eu entendi de enfrentar esta situação naquela universidade. E três anos depois eu pedi demissão e fiquei só na universidade pública e pedi dedicação exclusiva. Então eu fiquei só na universidade pública. Então as situações, lidar com essa temática e ser negro no Brasil, tem uma frase que o professor Cabenguelli fala num livro dele, falando sobre as desigualdades raciais no Brasil, tem algo que ele diz o seguinte, o negro no Brasil, a despeito da sua ascensão econômica ou acadêmica, ele não se livra do racismo. É um escrito, é uma reflexão do professor Cabenguelli. Poderia até ser entendida como muito forte, mas não é. Ela é absolutamente a pura verdade. Esse é um país racista. Nós vivemos num país que oculta essa fase do racismo. É um país que se utiliza de uma série de artifícios que se renovam, que se alteram, mas ele está lá. Existe até um livro do Eduard Telli chamado Racismo à Brasileira, que é um racismo que é oculto, ele é velado. Mas ele está presente. Então, uma das formas que eu encontrei para lidar com o racismo, porque sou professora e sou pesquisadora, é de continuar pesquisando, trabalhando e, fundamentalmente, qualificando professores que trabalham na educação básica. E de que forma qualificar? Como que tem que ser essa qualificação? Qualificando de modo estrutural. Por exemplo, desde as últimas legislações vigentes, é obrigatório, a partir das diretrizes curriculares da educação para as relações étnico-raciais, que os cursos de ensino superior, especialmente os que trabalham com formação de professores, incluam no seu desenho curricular esta temática. É uma obrigatoriedade. Inclusive porque as instituições são avaliadas por todos os mecanismos de avaliação dos cursos de graduação. Ela é avaliada para saber se ela realmente está respeitando os preceitos, o que indica a legislação. Essa é uma questão de monitorar, acompanhar e fazer com que os cursos de formação de professores incluam essa temática de modo estrutural para que os alunos que serão futuros professores tenham conhecimento dessa temática e da compreensão sobre a conformação da sociedade brasileira, não somente de uma perspectiva eurocêntrica, como sempre nós estávamos acostumados a conhecer, mas que é necessário que todos aqueles que estão diante de uma formação como essa, que é a formação para professores, consigam conhecer a história do Brasil, a história da cultura afro-brasileira e a história da África como um continente. E saber como é que nós vivemos, somos afetados positivamente por todas essas influências e que estão no nosso cotidiano. Então, entender um pouco dessa dinâmica, fazer com que professores que estão na escola e professores que se formam para se fazerem presente na escola tenham essa formação estrutural. Atualmente, o Núcleo GERA, que é o núcleo que o coordena no Pará, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Formação de Professores e Educação para as Relações Étnico-Raciais, esse núcleo está ofertando hoje, nesse exato instante, um curso de especialização só para professores que trabalham com o ensino fundamental. Então, é um curso para a educação das relações étnico-raciais para o ensino fundamental. Então, esses professores, eles terão disciplinas que são disciplinas desde história da África, história da cultura brasileira, história, recursos didáticos e relações raciais. Eles terão diversas disciplinas que farão com que eles ampliem o capital cultural deles, não só em relação ao conhecimento teórico dessa temática, mas também como é que isso se efetiva na prática. Então, o curso tem como objetivo trabalhar essa temática de modo conceitual, a teoria é trabalhada, no entanto, todos os professores terão um momento específico no qual eles trabalharão com o aluno, com os cursistas, o modo como essa temática se aplica na escola. Então, são 195 professores que estão sendo qualificados em uma formação lato-senso para lidar qualitativamente com essa temática, porque sem formação qualificada não há forma correta, adequada de lidar com a educação das relações étnico-raciais na escola. Tá certo. A gente vai fazer mais uma pausa. O Persona volta já. Estamos de volta. Hoje o Persona recebe a professora Vilma de Nazaré, Bahia Coelho. Professora, ainda dentro dessa temática, você acha que os professores, principalmente de ensino infantil, fundamental, eles estão preparados hoje para identificar situações, muitas veladas de racismo dentro da sala de aula? Eu diria que existem situações diferentes no Brasil inteiro. Eu gostaria de me centrar, por exemplo, na região norte, que é a região onde você pesquisa. Que é onde eu pesquiso, embora eu conheça a realidade no Brasil. Mas eu posso lhe dar posições muito recentes em relação à região norte. O que nós temos hoje, nas escolas, é o professor, ele tem ideia de que ali está acontecendo uma situação indevida, inadequada, violenta até. Porém, ele ainda não tem um preparo suficiente para lidar com aquela situação de modo pedagógico. Não sabe como reagir àquilo. A intervenção ainda está pautada a partir das experiências pessoais dele. Então, são muito a partir de uma condição moral e experiências pessoais que fazem com que as situações dessa natureza sejam resolvidas. Uma criança que agride a outra... Seria mais ou menos o para com isso e a gente não aprofunda isso. Não aprofunda. Por que temos que parar com isso? Ou então, vocês são amigos, vocês não podem se agredir. Peça desculpa para ele. E morre ali. E morre ali. E quando nós temos que fazer uma intervenção pedagógica, não só com quem agride, mas com quem é agredido. As duas pessoas, duas crianças, os dois adolescentes, as pessoas envolvidas nessa situação, elas terão de ser objeto de preocupação pedagógica dos professores e não se limita. Essa não é uma formação que deve se restringir à sala de aula. Até porque a formação de uma criança e de uma adolescente, ela não se restringe ao ambiente da sala de aula. A formação, ela está no ambiente escolar. E, portanto, a formação, ela também acontece em outros espaços. Na hora do intervalo, na hora das efemérides, na hora da entrada, na hora da saída. Em todos os espaços na escola, existe um momento de formação. Tem sempre alguém formando alguém e da maneira que houver e estiver naquele momento. Portanto, os professores, eles ainda exigem uma formação consubstanciada. Nós avançamos bastante nesse campo. Eu não posso subdimensionar os avanços. Os avanços são muitos. Nesses últimos 15 anos, nós tivemos vários programas de pós-graduações, linhas de pesquisas, a literatura especializada aumentou em volume, em qualificação, políticas de ações afirmativas têm sido implementadas de modo muito efetivo, políticas de acompanhamento. Os resultados são muito bons e são muito frutíferos. A despeito de todo esse avanço, nós temos ainda alguns desafios a serem enfrentados. Entre os desafios, eu diria que é que, a despeito dessa temática, já está na pauta da escola, ela já está na pauta da formação de professores. Porém, é necessário que ela adentre as escolas, as redes de ensino, de modo enraizado. Portanto, há aí uma divisão de responsabilidades que não só se restringe às universidades, mas se espraiam para as redes de ensino, para as escolas, para os fóruns, para os NEABs. Então, essa divisão de responsabilidades faz com que nós somemos esforços para que cada instância assuma a dianteira para enfrentar essa temática qualitativamente. Então, as redes de ensino, elas deverão implementar a temática de modo enraizado. Nos projetos políticos pedagógicos, nas formações continuadas dos professores, é necessário que implementem a bibliografia sobre a temática, que os professores sejam estados a conhecer todos os sites do Ministério da Educação, porque existe um repertório significativo de livros que trabalham e que tratam essa temática. Existe uma base. Existe já uma base consubstanciada que enfrenta e que diz como é que essa temática está hoje sendo trabalhada no Brasil. Existe uma produção dos NEABs, que é uma produção que não pode ser subdimensionada, e, portanto, fazer com que todo esse volume, essa literatura especializada, chegue até o professor. Os professores, eles têm condições de ter uma hora específica dentro da hora pedagógica para que esse tema seja discutido, grupos de estudos sejam estabelecidos, que realizem uma aproximação entre universidade e redes de ensino e escola para que os estudos que estão sendo implementados, as ações que estão sendo realizadas nas instituições de ensino superior cheguem naquela ponta e que haja esse intercâmbio. A escola básica é pautando as ações das universidades, porque a partir de todas as alterações de formação de professores hoje, com a resolução de julho de 2015, não é mais a universidade que vai pautar a escola básica. Mas a escola básica vai indicar aspectos, eixos estruturantes que serão importantes de serem trabalhados e dimensionados na universidade. Então, eu suspeito que essa aproximação tão discutida há 20 anos atrás, desde há 20 anos atrás, deva ser supervalorizada a partir de agora, para que essas instâncias estabeleçam uma interlocução sobre o que tem sido produzido nas universidades, para que as universidades não se encastelem, para que elas não falem para elas mesmas, para que elas possam colocar à crítica o que tem sido produzido sobre essa temática, para que os professores comecem a mostrar quais são as dificuldades estruturais que eles vivem na escola básica, para que essas questões sejam pautadas lá. É importante que se aproximem as gestões dessas instituições, para que essas gestões sejam formadas qualitativamente nesse tema, porque, afinal de contas, as gestões dessas escolas e das redes de ensino, elas definem as políticas educacionais que lá são engendradas. É evidente que os professores participam, mas delas partem normalmente os startes para essas discussões. Portanto, esses indicadores são importantes para que nós pensemos para essa alteração, para que professores consigam se qualificar melhor, para que eles tenham condições de enfrentar uma situação como essa de modo estruturante e que seja capaz de fazer com que uma situação como essa não marque negativamente a vida de uma criança. Isso pode criar um impacto aí eterno. Que dificilmente acaba sendo subvertido. As crianças têm que ter experiências positivas na escola. E essas experiências positivas, elas não podem ser pontuadas simplesmente por entretenimento. As experiências positivas, elas são pautadas a partir de um fundamento teórico que relacione as experiências dessas crianças com aquilo que os professores aprendem. Então, eu tenho certeza absoluta que a escola básica, ela tem muito a ensinar a universidade. E a universidade pode estabelecer essa troca de modo estruturante também para a escola. O seu foco de pesquisa é o norte brasileiro. Você falou que conhece outras realidades. A gente tem uma discrepância muito grande? Há uma discrepância muito grande. Na última pesquisa que eu participei nacionalmente, com a coordenação da professora Nilma Lino Gomes, nós estudamos o Brasil inteiro. E havia coordenadores de todas as regiões do Brasil. Paulo, por exemplo, foi coordenador da região sul. E eu lembro muito bem que os nossos resultados já estão publicados, inclusive. Quando professores, os pesquisadores, mostravam as dificuldades e os problemas das escolas, por exemplo, aqui no sul do Brasil, seja no Rio Grande do Sul, aqui em Curitiba ou em Porto Alegre, por exemplo, algumas das dificuldades que apareciam, digamos, 70%, somente 50% dos professores não tinham formação nessa temática, por exemplo. O que parecia um problema, o que já era preocupante para os pesquisadores. No norte do Brasil, nós tínhamos, não chegava a 25% de professores que tinham algum conhecimento sobre a temática. Quando aqui se mostravam que havia problemas da estrutura física da escola, de um ar-condicionado que não funcionava, coisas dessa natureza. nas escolas do norte do Brasil, nós encontramos escolas em que nós não tínhamos cadeiras para as crianças sentarem. Então, as dificuldades e as diferenças, elas são abissais. Hoje, nós estamos, isso foi em 2009, de lá para cá, muita coisa melhorou. porém, existem diferenças que nós que somos da região norte. Temos trabalhado continuamente para que nós consigamos diminuir essas diferenças regionais, especialmente no que diz respeito à formação de professores. É o que nós estamos fazendo. O trabalho precisa ser aprofundado. Ele precisa ser aprofundado, é o que nós temos feito. E você participa da Comissão Técnica Nacional de Diversidade para assuntos relacionados à educação dos afro-brasileiros. Ali também esses temas são aprofundados. Esses temas são aprofundados porque são diversas entidades. Porque nessa comissão eu participo porque estou na como membro, como diretoria da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Então, eu represento esta associação nesta comissão. E nesta comissão existem vários organismos sociais e movimentos sociais ali representados. E nesta comissão nós trabalhamos, procuramos pensar essa temática em nível macro, como é que ela está acontecendo no Brasil inteiro. E que ações essa comissão pode realizar no sentido de monitorar em que nível a 10.639 e a 11.645 têm sido trabalhadas nas universidades no Brasil? Em que dificuldades existem nas diversas regiões? Como estão as redes de ensino? Em que nível esse trabalho com a legislação está acontecendo em cada estado e em cada parte do Brasil? Então, é no sentido de monitorar e de propor situações e soluções para que tanto o Ministério da Educação quanto todos os organismos aos quais essas instâncias estão vinculadas possam se mobilizar para que nós consigamos alterar os números e consigamos fazer com que essa temática seja trabalhada de modo estrutural e aprofundado em todo o país. Tá certo. O programa vai chegando ao fim. Eu quero agradecer a presença da professora Vilma de Nazaré Bahia Coelho. Professora, obrigado pela sua presença. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade. Obrigada por estar aqui. Tá certo. Obrigado. E obrigado também a você pela companhia. Se quiser entrar em contato com a gente, e-mail e Facebook estão aí na tela. O Persona volta na próxima semana. Até lá.